Bom, nesse vídeo, voltei a me transformar no Cavaleiro do Mar, Jinbei, e vou upar do level 1500 até o level 2450. Ah, tô cansado, véi. E, manos, como no outro vídeo do Zoro, eu vou pegar a raça V4. Então, velho, já deixa um likezão nesse vídeo, porque vai dar muito trabalho, e simplesmente, bora começar esse UFAS. Então, manos, antes de qualquer coisa, bora falar com essa lápide, e rapidamente aqui, já bora lá em cima da Great Tree, vai dar trabalho pra subir, hein, véi? Vai dar muito trabalho pra subir na em cima, mas não tem problema, bora lá. Então, manos, bora falar com esse Outros aqui, Uziu e Dali, estamos dentro do Templo, Templo do Tempo, o famoso, e agora, simplesmente, bora voltar lá pro Castelo no Mar. Que boa, só usar a casinha, a gente já vai lá pro Castelo no Mar, e simplesmente, agora, precisamos achar uma Mirror Island, rapaziada. Então, velhos, bora procurar aqui, porque vocês estão ligados que dá trabalho, né, velho? Vai de boa, bora que bora. Rapaziada, é o seguinte, deixei duas contas ali, e meu irmão também deixou uma conta no Mar, esperando achar essa Mirror Island aí, velho. Porque, manos, não compensa, eu acho, eu ficar perdendo tempo de UPP aqui, tá ligado? Então, mano, eu vou começar a UPA já, aí, daquele jeito, a gente já vai ficando o mais forte possível, tá ligado? E daqui a pouquinho, a gente, simplesmente, já começa a Quest da Raça V4, manos. Então, é isso, vou ficar no UPAs aqui, daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Mas, provavelmente, quando a gente achar uma Mirror Island, ou, sei lá, mano, quando a gente for evoluindo aqui. Então, é isso, vou continuar a UPAs e daqui a pouco eu tô de volta. E, rapaziada, seguinte, manos. Já cheguei no status máximo em soco, em defesa também, e eu odeio esses pontinhos aparecendo aqui. Então, velhos, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou colocar ponto em qualquer coisa aqui, velho, porque eu não quero que os pontos fiquem parados ali, tá ligado? Não sei lá, vou colocar em Blocks Frutas, eu acho, que tá suave. Ou vou colocar em Arma, real, vou colocar em Arma, que é mais fácil, mais de boa. E eu não fico com os pontos aqui, tudo parado, aparecendo ali, porque isso me incomoda muito, velho. E, mano, UPA com status máximo é muito bom, né, cara? Não tem como, mano, a gente simplesmente amassa os NPCs, velho. É muito easy, rapaziada. É muito easy, mano. Ainda mais com o Tap Dash, tá ligado? Com o Tap Dash a gente amassa mais ainda esses NPCs, velho. Muito fácil, muito fácil. Enfim, vou continuar aqui no amassas contra esses NPCs e daqui a pouquinho, quando a gente evoluir, cada vez mais eu volto com vocês e a gente vai chegando cada vez mais perto aí de ter a raça V4 com o Manudim, velho. Tamo lá, tamo com quatro contas ali com o Bark Spawnado, mas nada dessa Mirror Island aparecer, velho. Essa Mirage Island na real, né, velho? Daqui a pouquinho eu tenho fé que ela vai aparecer e vai ficar muito easy da gente conseguir pegar a raça V4, rapaziada. Então é isso, deixa eu só terminar essa missão aqui. E agora é só a gente esperar a Mirage Island e continuar esse UPAs insano aqui. Só bora. E, rapaziada, é o seguinte, manos. Chegamos num ponto aqui onde eu não tô aguentando mais não vir a Mirage Island. Eu tô há muito tempo procurando, velho. Muito tempo procurando. E simplesmente não vem a Mirror Island, velho. Meu Deus, velho. Tamo com três contas aqui e não vem, velho. Simplesmente não vem a Mirage Island, mano. É de boa. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou... Não sei. Talvez eu coloque mais conta e dê uma parada no UPA aqui, tá ligado? Só vou terminar aqui essa missão porque daí a gente já vai poder sair dessa ilha. Eu acho que esse vai ser o canal. Eu quero testar uma coisa, velho. Será que ela fica bugada aqui, ó? Ai, ela fica meio bugada. Ah, muito mais Stonks, velho. Dá pra amassar ela aqui. Muito mais Stonks, rapaziada. Deixa eu usar a habilidade e macetar ela no soco aqui logo. Ai, vai. Vou grudar ela no cantinho ali e toma, 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 toma. Arrebenta, arrebenta. Dá ali, dá ali, dá ali. Puxa ela, joga ela de novo lá. Toma ali. E aqui é só o esplancamento acontecendo, rapaziada. Não tem como. Vai ter que ficar esperto pra não morrer também, né? Então bora de famoso tap dash aqui. Que não tem erros. Sempre está conosco. E dá ali. Já estamos aqui finalizando ela. E eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Então usa a habilidade. Maceta, 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 maceta. E beleza, boa. Já pegamos aqui o level da próxima ilha. Tá acabando meu W XP ali. Não vou perder tanto assim. Então eu simplesmente vou ir pro mar agora com o Jinbei de boaça. E daqui a pouco, manos, quando a gente achar a Mireille de Island, eu volto e a gente começa a bagunça, rapaziada. Sério, velho. Assim que a gente achar essa Mireille de Island, o bagulho vai ficar doido. Só bora. E rapaziada, seguinte. Achamos aqui a Mireille de Island, porém está de dia. Mas eu tenho fé que vai dar tempo, porque falta 12 minutos pra Mireille de Island desespawnar. Meu irmão tá lá dentro da Mireille de Island. Onde ele já procurou o vendedor. Achou. Não tem nada de mais. E simplesmente tá ali que tem 12 minutos pra você comprar as frutas. Então, mano. Bora procurar aqui. Ah, meu Deus. Eu spawno até a Cia Beast aqui. Bora procurar o ponto mais alto. Eu acho que tá lá do outro lado. O ponto mais alto. E, mano, eu quero tomar um hit dessa Cia Beast aqui. Porque minha vida fica bugando, velho. Quando eu tiro do modo full screen e coloco no modo janela, minha vida buga aí. Voltou ao normal. Beleza. Mano, eu vou ir aqui nadando mesmo. Voando, procurando. E assim que ficar de noite, eu volto com vocês. E beleza, rapaziada. Já tá ficando de noite aqui. A gente tem muito pouco tempo, cara. Já tô olhando. Aí, beleza. Já ficou de noite. Agora é só contar até 15. Pera aí. E beleza, já passou um tempinho aqui. Vou usar a primeira vez com a habilidade. E, mano, já cruzei os dedos. Cruzo os dedos aí também pra dar certo. E vamos ver, vamos ver. Ainda nada, ainda nada. Ainda não tá brilhando. Beleza. Vou esperar cair. Beleza. Brilhou, brilhou. Bora, bora correr. Bora procurar. E bora que bora. E, rapaziada. Eu tive uma dica aí que era pra colocar o jogo nos modos leis. Que ficava mais fácil de ver a engrenagem. Então, eu vou colocar. E tomara que fique mais fácil mesmo, velho. Já tô procurando igual maluco aqui. Não achei nada ainda. Tá ativando ainda o modo leve. Mas nada ainda. Vai, bora, bora, bora procurar. Bora procurar. E, beleza. Olha, rapaziada. Fica diferente mesmo. Olha como que fica. Quando você ativa os modos rápidos, mano. Fica muito diferente, velho. Beleza. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de achar mesmo. Meu Deus, rapaziada. Ela desespawnou, cara. Eu não acredito, velho. Ela desespawnou. F demais, meus manos. Nossa, velho. Se a gente tivesse achado dois minutinhos depois, ia dar bom, velho. Ai, que tristeza, rapaziada. Que tristeza, mano. E, meus manos, seguinte. Olha só o que aconteceu, mano. Eu tava aqui de boa. Depois de não ter conseguido lá pegar a Mirage Island de aquela hora. Eu fiquei tentando que nem um maluco por mais ou menos um dia e meio. E agora, finalmente, eu consegui completar a quest lá da Mirage. Porém, o idiota aqui esqueceu de gravar. Então, mano. Seguinte. Eu reparei no finalzinho ali. Eu consegui ver que eu não tava gravando, né? Porque eu fui conferir. Se eu tinha gravado tudo certinho. Eu vi que não tava. Aí eu tirei um print. Eu vou deixar print aí na tela pra vocês agora. E, simplesmente, eu consegui aí fazer e, mano, foi muito engraçado. Porque eu saí da montanha e a montanha tava de cara ali com a engrenagem, velho. A engrenagem tava literalmente... Meu Deus, o que esses moleques tão fazendo, velho? A engrenagem literalmente tava do lado da montanha mais alta ali da Mirage, velho. Mas de boa. Beleza. Agora tá quase ficando de noite aqui. E a gente já vai começar o puzzle da raça V4. E o bagulho vai ficar doido aí, mano. Nossa, mano. Eu tô empolgado, velho. E, rapaziada, já tá ficando de noite. Então, o que eu vou fazer é muito simples. Vou puxar essa alavanca aqui. Ô, meu Deus. Eu sempre esqueço que esse bugatelo aqui... Para de puxar. Alavanca puxada. Tranquilo. A sala que eu tenho aqui é essa daqui. Muito de boa. Então, Dali. Eu vou ficar lá fora. E assim que ficar de noite, manos... Eu já... Assim que ficar de noite não, né? Um pouco antes de ficar de noite, eu já venho pra cá. E a gente já começa o puzzle da raça V4 aqui com o mano Timber. Só bora! E, manos, tá ficando de noite. E, velhos, isso significa que a mensagem vai aparecer. Apareceu. Beleza. E agora é só a gente correr lá pra nossa sala. Vocês já estão aí na sala de vocês? Spark, vocês já estão na sua sala? Então, manos, beleza. Vou contar até três. E a gente vai. Um, dois, três e... Vai! Ativa, 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 ativa. Tá ali, beleza? Aí, tranquilo. De primeira, de boa. A minha sala eu acho que é a mais fácil, né, velho? A minha é muito tranquila, velho. É só amassar a sua bicha aqui. De boa. Toma ali já o Zzão, o Xzão, o Czão. Mano, já foi quase toda a vida dela. Ah, errei o C. Então, aqui é só porradão nessa bicha. Ele tem 24 mil de vida. Mas parece que essa vida não é nada, velho. O que é isso, mano? Tô amassando ele, velho. Complicado que eu só tenho o estilo de luta aqui e eu errei. Meu Deus do céu. O que é que terminou aí? Então, Dali, falta pouco. Só mais um ataque e já vai de berço. Pô, demorou mais do que eu achei, hein, velho? O que é que é isso, mano? Eu achei que ia amassar aqui muito rápido. E beleza, Dali. Agora é só ficar paradinho aí pra eu amassar vocês dois. E Spark, que posição é essa? O que você tá fazendo, Spark? Fica parado, Spark. Pelo amor de Deus, velho. O vídeo vai ser desmonetizado aqui, velho. O que tá acontecendo, cara? Olha esse cara aqui trolando, velho. Meu Deus do céu. O cara tá trolando, velho. Beleza. Um amassado. Cadê o Gal? Já foi, Gal? Você resetou? Beleza. Se resetar, conta também. Tranquilo. Então, bora subir lá na escada. E, velho, se fazer o puzzle é muito fácil, né, velho? Ou difícil mesmo. É o resto, né, velho? Mireng, não sei o quê. E blá, blá, blá. E matar o Katakuri. E matar o Ripindro, mano. Esse puzzle aqui é o de menos, velho. Bora aqui interagir. E toma, olha. E receba a raça V4 com o Anodim, hein? E simplesmente agora estamos absurdamente fortes. Mano, olha esse rabinho de tubarão, cara. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito. A gente tá com a raça V4, cara. Mano, eu vou ir mais uma vez. Eu vou ir mais uma vez. Bora, bora, bora. Vamos ativar mais uma vez aí, vai. E, velhos, que trabalhão que deu isso daqui, hein, mano? Pegar a raça V4 deu muito trabalho. Muito mais trabalho do que eu imaginava. E agora simplesmente tá na hora aí da gente voltar pro Uppas. Eu peguei super pouco até agora, velho. Então, tipo, vou continuar o meu Uppas insano aqui com o Mano Jinbei. Agora a gente já tá com o level de ir lá pra Turtle, ó. Find the Turtle Adventure Quest Giver. E simplesmente a gente já vai pra lá começar a Uppas lá em Turtle, rapaziada. Velhos, eu tô com 416 de Master e aqui com o Karate do Barão. E amo. Mentira, zoeira. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, credo. E a meta desse vídeo é pegar, sei lá, mano, uns 550, 560, sei lá. Chegar próximo ali dos 600. E também melhorar aqui a questão do nosso Bounty, que nosso Bounty tá bem zoado, velho. Enfim, vou correr lá pra Turtle pelo portal aqui, né? Porque, como vocês sabem, pra pegar a raça V4 a gente precisa matar o Rip Indra. Então eu já matei ele, já tem aqui os portais liberados. E, mano, o que que é isso daqui, velho? Valentine Shops, continuar. Não tem mais nada. Meu, o NPC tá aqui. Mas simplesmente, já acabou o evento, mano. Não faz nem sentido isso, mas beleza. Então é isso. Eu já vou logar na minha outra conta aqui. Pra eu pegar meu dobro XP, eu já vou começar a amassar esses NPCs aqui. Porque eu tô com poucas ideias, rapaziada. TapDash aqui, reina, cês tão ligado. E eu comecei ali a amassar os NPCs sem missão, velho. Tô muito burro, beleza. Bora pegar aqui. Fishman Hiders. E agora começa o Amassas de sempre, que vocês tão ligados. Vambora. E é, rapaziada. Tamo chegando no fim desse UPAs aqui, hein, velho. Não foi tão trabalhoso quanto eu achei que ia ser, velho. Porque cês tão ligado que o TapDash domina tudo e todos. E a gente simplesmente tem muita defesa aqui com o Karate Tritão. Com a raça Tritão em si, né? Então, tipo, é muito de boa fazer o UPA aqui com o Mano Jinbei, velho. Acabou ali o meu dobro XP. Eu tô de olho. Eu já vou logar a minha outra conta aqui, velho. Eu tenho que pegar ali um dobro XP com a minha conta. Porque nessa conta aqui eu não tenho Robux, né? Não que na outra eu tenha muito Robux assim, né? Porque... Nós é rico de saúde e pobre de Robux. Mas de boa. Vou só finalizar mais esses dois aqui. Deixar dois miadinhos. E aí a gente já amassa esses NPCs todos juntos. E finaliza essa quest aqui. Então, beleza. Vou deixar esses dois NPCs miados aqui. Na real, acho que eu nem vou miar não, rapaziada. Vou entrar na minha outra conta lá primeiro. Pera aí. E dá ali. Já peguei aqui com o dobro XP. A vida dos bichos aqui voltou. Beleza. Ô, maravilha. Aí não tem problema. Porque dá estanca no peito. Jogue o dano no peito do seu pai. Jogue. Não tem problema. Aqui é nóis, rapaziada. Tritão. Melhor raça do jogo. Confirmado. 1234.com.br Gmail. Arroba.com Mano, velho. Tritão pra upar, rapaziada. É tipo ciborgue, mano. Tritão e ciborgue. São as melhores fáceis pra upar. Na minha humilde opinião de quem upar muita conta, né? Acho que eu tenho um pouquinho. Só um pouquinho de maestria pra falar. De coisas que eu acho mais fáceis de upar, tá ligado? Mano, eu já upei tanta conta. Vocês estão ligados? Já upei de humano. Já upei de mink. Já upei agora aqui de tritão. Vou upar de ciborgue v4. Então, velhos. Eu já upei muito, velho. Muito mesmo, rapaziada. Vocês estão ligados? Quem me acompanha tá ligado o tanto que eu já upei nesse jogo, velho. Eu acho que é a única raça que eu nunca upei aqui em vídeo pra vocês. Mas eu já upei porque a minha conta principal... A principal não, né? Porque a minha principal mudou. Que virou a zap zap. Mas a minha primeira conta, eu jogava de skypea. Então eu upei basicamente pro level lá 1500. Que era o level máximo daquela época. Apenas skypea, tá ligado? Então, tipo, já upei até de skypea, mano. Mas skypea v4 é muito mais roubado do que a skypea v3 daquela época, né, velho. Enfim, vou chegar em enrolação aqui. Vou continuar fazendo esse upas. Deixa aí nos comentários qual que é a raça que você mais gosta de usar pra upar. E com certeza vai ser diferente, eu acho, da... Com certeza eu acho que é complicado, né? Mas eu acho que vai ser diferente da raça que você gosta pra pvp. Então comenta aí qual que é a raça que você mais gosta pra upar. E qual que é a raça que você mais gosta pra pvp. Eu acho que pra pvp vai ser unânime. Gol e mink, velho. Porque Gol e mink é muito chato no pvp, cara. As duas são muito chatas, pelo amor. Enfim, bora continuar upas aqui e daqui a pouco eu tô de volta com vocês. E é, rapaziada, a vida não é um morango. Então a gente tem que continuar upas aqui daquele jeito. E, mano, tamo quase, velho. Tamo quase, mano. Eu li um comentário aí em um dos vídeos. Eu não lembro qual foi. Eu acho que foi o do Zoro, mano. Que tinha um cara falando que queria ver mais do momento aqui do processo de upar, rapaziada. Vocês curtem ficar vendo eu bater no boneco que nem tonto aqui? Sei lá, velho. Fazer uns 57 trilhões de missão aqui, velho. Seguida. Vocês não acham enjoativo? Eu tento deixar o vídeo o mais dinâmico possível, tá ligado? Pra não ficar chato de vocês assistirem aí. Então eu cobro bastante o Theo também pra ele deixar o vídeo bem dinâmico na edição. E fazer com que fique aí do melhor jeito pra vocês, tá ligado? Mas se vocês curtirem e gostarem aí, sei lá, de assistir mais gameplay, assim, do Tap Dash reinando, como sempre, velho. Eu posso colocar mais takes aqui e pedir pro Theo colocar mais takes dos momentos em que eu tô upando aqui, mano. É que, tipo, o caso do vídeo do Zoro lá, mano. O vídeo do Zoro ia ficar muito, 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 muito grande se eu simplesmente tivesse colocado tudo que eu tinha pra colocar, velho. Porque teve raça V4, teve Yama, teve... Mano, teve tudo, velho. Deixa eu entrar na outra conta aqui, peraí. E, dali, já peguei mais uma horinha ali de WXP. Eu acho que é o suficiente pra gente finalizar esse UPAs insano aqui com o Manudim, velho. Foi trabalhoso pegar essa raça aqui, tá, mano? Foi muito trabalhoso, velho. Foi muito mais trabalhoso do que no Zoro, velho. No Zoro eu consegui pegar muito rápido, velho. Muito rápido, mano. A Mirage Eyes, sei lá, velho. Eu fiquei 20 minutos tentando pegar, mano. Essas daqui foram dias pra pegar uma Mirage, velho. Teve aquela Mirage que spawnou no meio do dia, velho. Foi muito insano, velho. Foi muito difícil, mano. De verdade, velho. Eu acho que foi um dos UPAs mais difíceis aqui. Na verdade, foi o mais difícil aqui no Terceiro Oceano, né, velho? É de boa. Acontece. UPAs difíceis mostram cada vez mais o quão fortes somos e o quão determinados estamos para fazer a UPAs e o Farmas. Então não tem problema, rapaziada. Vou continuar amassando aqui os NPCs. Daqui a pouquinho a gente vai pra última ilha, finalmente, aqui do Terceiro Cia. E simplesmente já finaliza esse UPAs insano aqui, rapaziada. Meu Deus, o bicho foi muito longe, mano. Meu Deus, volta aqui, amigão. Volta aqui, amigão. Vou ativar a habilidade aqui, ó. E toma ali, vai. Vou ficar parado na sua frente te dando um cacete, velho. Tô quase liberando a raça ali, velho. Despertando ali. Usando despertar. Tá ligado? O bagulho é doido mesmo. É, rapaziada. Depois de muito tempo aqui, Farmano, tamo quase finalizando o level dessa ilha. E, velho, finalmente vamos acabar esse UPAs, mano. Tô cansado já de UPAs. Sério, mano. Eu acho que eu nunca fiquei tão cansado de UPAs assim que nem esse vídeo, velho. Eu cansei muito, mano. Fora do normal, velho. Não faz nem sentido, cara. Mas tranquilo, né? Acontece. Bora finalizar de amassar esses NPCs aqui. Daqui a pouquinho eu tô indo dormir e eu quero terminar esse UPAs antes da hora de eu dormir, velho. Então, bora tryhardar aqui o máximo possível. E eu errei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Mano, eu achei que eu ia de berço. Eu vou pegar esse bicho aqui antes dele cair. Beleza. Dá-lhe. Toma-lhe. Manos, level 2400. Posso ir pra última ilha aqui do terceiro serro. A última ilha do jogo. E daqui a pouco eu tô de volta com vocês quando a gente for finalizar esse UPAs maravilhoso. Rapaziada, só bora. É ali o nosso destino. E, rapaziada, finalmente, meus manos. Finalmente, última missão do UPA do Mano Jinbei. É só a gente amassar oito NPCs e finalizamos mais um UPA do 1 ao 2450, velho. E que satisfação, mano. Sério, velho. A cada UPA que eu chego aqui no level máximo eu fico muito satisfeito. É muito satisfatório, mano. O fato de eu pegar uma conta fraca, level 1, sem dinheiro, farmar dinheiro, pegar estudo de luta, pegar fruto, pegar tudo, mano. E agora, simplesmente, a gente finalizar é muito da hora, velho. Foi um UPA bem difícil, não vou mentir. Mas estamos chegando ao fim. Então, bora amassar esses dois últimos NPCs da melhor forma possível. Arrebentando eles aqui daquele jeito que vocês estão ligados do IGG. E agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu puxar o outro ali que eu quero despertar a raça junto. E nasceu, beleza. Toma ali, toma ali. Já junta todo mundo aqui. Arrebenta eles. E, velhos, aqui vai ser especial. Toma ali, toma ali. E toma ali, level 2450 com o Mano Jinbei. E, velhos, que UPA satisfatório, mano. Não tem como, velho. Muito da hora, por mais que tenha sido muito difícil. Foi muito maneiro fazer esse UPA com o Mano Jinbei, velhos. Tentando tirar uma print maneira aqui, velho. É tão difícil. Enfim, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo do fundo do meu coração. Deu muito trabalho. Mas vocês estão ligados que o desafio sempre é cumprido aqui no canal WhatsApp. Então, mano, é isso. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal porque fortalece demais. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou, herói. Fui.